O que que é isso aqui? Mas eu fico de quatro, de bunda, de lado, do jeito que tu quiser, homem. Eu sou livre, tem que desenhar, será? Opa! Mas que áudio, né? Legal de receber. Ela tá querendo, né, cara? Isso aí numa segunda-feira como hoje, às quatro da tarde? Ele tá querendo. Salva a semana, cara. Salva a semana, cara. Bota de novo. Foda de luz clara, né? Eu não preciso botar. Aqui, ó. É foda de luz clara que... Luz branca? Não, é foda de dia que o sol tá alto ainda e a cortina, ela tapa o sol, mas não tapa tanto. Isso! E tu já fez uma atividade física, então mistura luz com tato, com cheiro, com tudo. Bem isso aí. E aí é aquela foda inesquecível, né? Botei cortina no quarto agora. Isso é importante. Até porque as crianças estavam acordando assim. Os passarinhos cantavam. Pai, pelo amor de Deus! Pai, cara. Desde que eu... Mas será que a vida é assim? Ô, irmão! Será que é tão cedo, né? Será que em todas as casas, às seis horas, já tem luz? Cinco e quarenta. Bota, louco! Mas eu acho que o pai tem condições de botar uma cortina, né? Nem que ele pega as do Caxa Preta do outro estúdio, né? As guriazinhas, cara. Seis da manhã. Tu vai ver como isso é importante pro ciclo circadiano, né? Vamos explicar pra quem não conhece o Arthur, como é que é o Arthur. O Arthur é o seguinte, tá? Tem algumas coisas que são muito óbvias. Ele compra um imóvel e vai viver. Muito óbvio. É muito óbvio, assim, que tem que ter ar-condicionado em Porto Alegre. Tem. Tanto pro calor quanto pro frio. Exatamente. É raro os dias que tu não precisa. Aí tu chega e fala assim, não, tá de boa. Porque pra mim tem uma tese. Ele desenvolve. Ele começa a acreditar na mentira. Ele cria uma mentira na cabeça dele. Eu não passo calor, né, filho? É isso aí. Ele começa a acreditar. Aí eu falei assim, ó. Tá tudo certo. Só deixa chegar as crianças. Porque aí ele vai começar a ver o sofrimento na cara das outras pessoas. E principalmente a mãe das crianças, que tá se fudendo com as crianças e não aguenta mais passar frio e calor. Aí a tese acaba. A realidade derruba ele. Só que em silêncio. Aí um mês, dois meses depois, ele só larga a frase. Porque nós já batemos o bocô. Botei o ar lá em casa. Mas ele cagou a tese. Faz 20 anos que a gente bate o bocô. Meti uma escutina. Você sai, ele vai largando. Antes teve uma tese de meia hora numa janta. Não, não. Pra mim não precisa. Não, não. Tem um vento lateral. Tem um vento ali. O único apartamento de Porto Alegre que tem um vento noroeste que bate ali. O ar em Porto Alegre é migué. É migué. Depende se tu tem uma boa ventilação. Qual é a próxima tese que vai cair? Será que em toda a casa é assim? Já sentiu que vai cair a tua tese? As maninhas. Uma falando com a outra. Isso aí é o seguinte. Maninha, será que a sebe tá quente ou tão frio assim na sua outra sala? Por que eu tô com as costas todas moradas? Por que nós estamos todos suados aqui? Dezembro, 75 graus em Porto Alegre. Cara, desde que eu fiquei limpo, eu não consigo ouvir os passarinhos a 6 da manhã sem ficar enjoado. Fico enjoado, vontade de vomitar. Não, mas é importante pra elas acordar quando o sol sobe e dormir quando o sol baixa. Vai tomar no teu cu, Arthur. Não, mas é enquanto tu sabe o que é. Vai tomar no teu cu. Teus filhos vão dormir que horas? É importante as crianças acordarem tarde. Não. Filho tem que... Nada disso. Filho tem que dormir... Um acordava às 10 da manhã, o outro acordava às 5 da manhã, a mesma merda. Não, tá tudo bem. Filho tem que dormir às 8, meia, 9 horas pro cara ter um tempo de tomar um bebê. Antes ainda. As nossas foram dormir agora às 7. Mas vão dar uma mamada às 2 e depois vão dormir até às 8. Nenê, é espetacular. Não, é espetacular. Não tinha parado de beber. A Gaberu, a Gaberu, agora largou um... Sabe o que que... O Miguel Falabella que foi para a semana. Hã? Tem que internar esse cara um tempo lá, deixar ele internadinho. Deixar ele aonde, Jorginho? Internado um pouquinho lá. Na fazendinha. Na fazendinha. Botar na fazendinha, né? Dá um tempinho pra ir lá, né? Pra fazer um... Fazer um... Fazer uma hortinha. Plantar um negocinho, né? A Gaberu. Se ocupar um pouco, né? Claro. A Gaberu. O cara vai pra fazenda e pensa... Agora o Falando tá bem. Parou de dar droga mesmo. Tá livre da droga, na fazenda. Bota de novo aquele quadro aí. O quadro reduziu, né? Tem uns barquinhos ali. Tá vendo aquele barquinho lá no fundo, lá? Jorginho, ó. Olha lá, Jorginho, ó lá na TV lá. Tá vendo aquele barquinho lá no fundo, lá? Sim. É lá que eu vou comer teu cu. Para! E dê trompeto. Então tá, então. Então tá, então. Então fechou. Pra gente ser feliz.